Você provavelmente já ouviu inúmeras vezes que as crianças de hoje em dia não brincam mais como antigamente. Ora, bolas, isso é uma balela, não é, Alberto? É isso mesmo, Alberto! E as brincadeiras que nossos avós e os avós dos nossos avós brincavam, não foram e nunca serão esquecidas. Com essa transmissão revolucionária a cores, você vai conhecer algumas das brincadeiras mais divertidas e eletrizantes dos seus antepassados. Lá vou! Olimpíadas da Rua. Só aqui na TVR. Olimpíadas.